Não sei para onde vou, custam-me as perguntas Será que estás surdo ou não me queres ouvir? Mesmo assim não dou, ouvidos ao escuro Que a minha luz não se assuste se vens para apagar o fogo Aqui já não ardes, que eu chorei-te dias Que eu foguei-te as palavras, com as lágrimas que evitas Diz-me se já saraste, por cima das minhas feridas Por cima das minhas frias Nem que tu voltasses, tu ias perceber Em que eu te perdoasse Mas não sei mais ceder Para sermos um agora Para sermos um agora Para sermos um agora Para sermos um agora É que eu já nem tenho saudades de ter saudades de ti E sem querer já nem quero ser tudo o que eu era para ti Fomos nada a quem fomos, fomos tudo entre os campos Eres só eu o tanto da casa em que só tu cabias no fim Nem que tu voltasses Tu irias perceber Que eu te perdoasse Mas quem és tu quer ser A minha falta de amor E a minha culpa toda De não te esparadar Só estás a quem que ecoa E eu só queria ser uma parte Mas faltaste a mim todas O teu ego é sempre em paz Para sermos um agora Nem que tu voltasses Tu irias perceber Nem que eu te perdoasse Nem que eu te perdoasse Quando me faltasses, tu ias perceber Nem que eu te perdoasse Mas não sei mais se ver Para sermos um agora